Música Há momentos tão difíceis Não consegue acreditar Parece que Deus não existe É tão difícil de suportar Mas nada ainda está perdido Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto Ele ama você À espera de um milagre A fé é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda funega é porque não se apagou A cana trilhada ela jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida haverá esperança As suas causas jamais serão difíceis Veja quantas obras Deus te fez Deus não conhece a palavra impossível Só conhece o fundamento e a fé Mas nada ainda está perdido Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto Ele ama você A espera de um milagre A fé é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada ela jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida Enquanto houver vida haverá esperança A espera de um milagre A fé é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada ela jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida haverá esperança Esperança Haverá esperança Tchau 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 Tchau